Central do Pagode Os melhores pagodes e sambas você encontra aqui Eu te quis, bastante feliz Fiz de tudo, mas mesmo assim não deu Luzes da cidade Ficam me lembrando nossas noites Entro no meu carro, ligo o ar e o rádio Nessas horas penso que jamais vou te esquecer Se você sentir saudades de mim Em qualquer lugar do mundo eu vou te encontrar Foi melhor assim Pra fingir Só não sei como parar de te amar Luzes da cidade Ficam me lembrando nossas noites Eu entro no meu carro, luzes da cidade Ficam me lembrando nossas noites Pichote Pichote Quando cai a tarde Quando cai a tarde Luzes da cidade Ficam me lembrando nossas noites Eu entro no meu carro, luzes da cidade Ficam me lembrando nossas noites Ficam me lembrando nossas noites Mas não sei como louca E caí aqui Mas, Luzes da cidade Eu me dei todo pra você Mas o teu jeito de me olhar A falamância veio no lugar Foi me deixando quase louco Já não consigo esquecer Eu me dei todo pra você Pra você Mas o teu jeito de me olhar A falamância veio no lugar Foi me deixando quase louco Já não consigo esquecer Eu me dei todo pra você De repente fico Vindo à toa sem saber porquê Muito obrigado